O WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve o uso de envios maciços de mensagens, com sistemas automatizados contratados por empresas. Houve a atuação de empresas fornecedoras de envios maciços de mensagens, que violaram os termos de uso para atingir um grande número de pessoas, afirmou Ben Sapo, dirigente e gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, em palestra na Colômbia. O executivo admitiu que eleições podem ser ganhas ou perdidas com o uso do WhatsApp e que a empresa já esperava que a disputa no Brasil em 2018 fosse palco de campanhas de desinformação. A primeira denúncia sobre irregularidades na eleição de 2018 foi publicada há um ano pelo jornal Folha de São Paulo. A partir daí, reportagens revelaram a contratação, durante a campanha eleitoral, de empresas de marketing que faziam envios maciços de mensagens políticas, usando de forma fraudulenta CPFs de idosos e até contratação de agências estrangeiras. Uma das reportagens noticiou que empresários apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro bancaram o disparo de mensagens em massa contra o adversário Fernando Haddad. A justiça eleitoral proíbe o uso de ferramentas de automação, como softwares de disparo em massa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você cria um e de RIB.